Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que condenou a BMW a pagar indenização por acidente que causou a morte do cantor João Paulo. O colegiado manteve o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou a BMW a indenizar a família do cantor João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel, em virtude do acidente automobilístico em 1997. Segundo o processo, o acidente que causou a morte do cantor João Paulo ocorreu após um pneu ter esvaziado de forma repentina, provocando o capotamento e o incêndio do veículo que o artista dirigia. O TJ de São Paulo fixou indenização por danos morais para a viúva e para a filha do cantor no valor de 50 mil reais para cada uma. O TJ considerou que embora a vítima tenha contribuído para o acidente ao dirigir em alta velocidade e não utilizar o cinto de segurança, a BMW não conseguiu demonstrar que o esvaziamento do pneu não decorreu por um defeito de fabricação. Além da indenização, o Tribunal Paulista estabeleceu pensão mensal à família. Tanto a BMW como a família recorreram ao STJ. O relator dos recursos, ministro Marco Busi, lembrou que conforme o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto. Segundo o ministro, caberia à montadora e não ao consumidor o ônus de provar que não houve defeito de fabricação. Legenda por Sônia Ruberti